Oi, pessoal! Hoje o vídeo não é sobre aves, é sobre macacos! E hoje a gente continua falando sobre o lado B de teçaguir e o ponto difícil de hoje é solidão. Os saguís não podem ficar sozinhos. Se liga! Eu sou a Priscila Beck, não sou veterinária, não sou criadora, não sou bióloga. Sou apenas uma amante de aves e saguís que resolveu botar as atas para fora para passar um pouquinho mais de ensinamento para você. É isso mesmo, os saguís não podem ficar sozinhos, pelo menos não por muito tempo. Então, se você é do tipo de pessoa que trabalha o dia inteiro e só folga no final de semana, um saguí infelizmente não é para você. Mas ele tem um viveiro enorme, um monte de galho, brinquedo, redinha, um monte de coisa para fazer. Mesmo assim, eles são animais de bando. Na natureza, eles vivem em bando. Um coça o outro, brinca com o outro, brigam, se catam, fazem as pazes e toda a interatividade que adultos como nós também temos. Ele é muito, mas muito inteligente. Então ele precisa praticar essa inteligência e essa esperteza com alguém boa parte do dia. faz parte da saúde dele. Os saguís que ficam sozinhos, eles tendem a entrar em depressão profunda e com o tempo podem até adoecer. Então, se você tem uma vontade maluca de ter um saguí e não tem tempo, de duas uma. Ou você não pega, ou pega dois. Porque eu acho ótimo. Se você tem condições de ter dois saguís, isso é maravilhoso. Porque você vai poder proporcionar a ele duas coisas excelentes e fundamentais para um primário. Um, a companhia que ele precisa. Dois, a companhia de um animal, da mesma espécie que ele, preferencialmente, que vai suprir 100% das necessidades dele. Demais! Pois sabe, não suprir, né, galera? A gente tenta, mas não é igual. É que nem um adulto brincar com uma criança. Pode ser o adulto mais brincalhão, divertido e criativo que uma criança possa imaginar. A criança vai achar o máximo, mas não é a mesma coisa que uma criança. A criança precisa conviver, ter contato com outras crianças além do adulto. Ela precisa ter frustrações com outras crianças, expectativas, brincadeiras, briguinhas infantis e vários outros comportamentos dentro do contexto infantil que um adulto não pode proporcionar. Porque é um adulto. Um saguí conviver com outro saguí é essencial para o bem-estar dele. Eles têm a mesma linguagem, os mesmos comportamentos, comunicação, tudo no mundinho deles que nós não somos capazes de fazer da mesma forma. Por isso, pense na possibilidade. Ainda que futura. Ah, nota aí! Aqui a gente sempre teve saguízinho dupla, nunca sozinhos. O Zé que está lá dentro agora, eu estou separando ele só por essa semana, porque ele está muito abusado. Logo, logo eles já vão estar juntos de novo. Porque tem momentos do dia que mesmo a gente trabalhando e estando pertinho deles, não tem como a gente estar 100% do tempo juntos. Então, outro saguí resolve 100% do problema. Ah, bom! Mas tudo bem, se você não pode ter dois, não é o fim do mundo. Aqui, por exemplo, depois que o Chiquito se foi, a Popes ficou sozinha. A gente não quis ter um outro saguí, porque além de todo o trabalho que é ter um primata, ela já tem 12 anos, ela já está mais velhinha. Então, um outro saguí ficaria pouco tempo com ela. Ela partiria e o outro saguí ficaria sozinha. Daí, nós teremos que adquirir outro saguí para fazer companhia para ele. E aí, viraria um círculo infinito. Portanto, a gente decidiu que não ia pegar outro saguí. A gente se comprometeu a dar o máximo de atenção diária para ela até o dia em que ela se for. Mordi a língua, né? Porque agora a gente está com o Zeque. Está brincando. E não é fácil. Eu, por exemplo, trabalho na sala. Então, de manhã, quando ela acorda na gaiola dela, eu coloco a gaiola na porta da minha sala para ela poder me enxergar e ver que não está sozinha. E de hora em hora eu vou lá, ou eu ou meu marido. A gente vai ali, pega, brinca um pouquinho com ela, faz carinho, interage. A gente tira ela da gaiola, coloca no viveiro. Onde também ela não fica sozinha, tem os pássaros para ela ver, observar. Fica na companhia das aves ainda que distante. Então, ela tem o que ver, quem ver, até mesmo interagindo de longe, distância. Ainda que sejam outras espécies, ela não fica sozinha. De tarde, meu marido normalmente fica com ela por um bom tempo. Sai para andar de bicicleta, brinca com ela, faz carinho, cata os pelinhos dela. E lembrando que não basta só a companhia em si. Eles também precisam interagir. Eles precisam daquele momento de interatividade conosco para se sentirem completos. Então, não adianta estar apenas presente. É bom, sim, é claro, é ótimo. Mas a gente precisa também interagir com eles da forma mais parecida possível. E seria se tivesse outro sagui junto deles. Por isso, se você tem um sagui, faça ele se sentir realmente da família. Faça ele sair da gaiola dele ou do viveiro, ficar no seu ombro ou no ombro de outras pessoas. Ó, não quis. Brinque com ele, conversa, capte os pelinhos dele. Deixe ele dormir no seu colo, faça um passeio com ele. Eles adoram. Esteja o mais presente possível, porque mesmo você não sendo da mesma espécie, você estará garantindo a felicidade de um animal que precisa mais de contato humano do que a gente imagina.